Eu tava conversando com o Dan Ventura mais cedo, eu falei, pô, tem que saber alguma coisa de Deus. Ele me falou que chega a ser melhor na guitarra do que no teclado. Eu vou mandar um abraço pra Dan, que com certeza vai assistir a entrevista. Ah, pois é. Explica pra... Explica a... Dan já é a segunda fase já da minha história, né? Que aí já foi a parte, já de, digamos assim, já da pré-adolescência, depois da adolescência pra fase adulta. Foi quando eu conheci o pai dele. Eu tava com os... Eu tinha uns 17 anos, né? E o pai dele já produzia, já trabalhava com áudio, com estúdio, já naquela época, entendeu? É, o seu Pereira, né? Pereira, acho que... Pereira foi o primeiro cara na Bahia a... Eu acho que foi Pereira que trouxe o home studio pra Bahia. Porque ninguém tinha, né? Pereira já tinha um alto... Pereira já era um cara... Nossa, ele já tinha uma visão de 20, 30 anos à frente. Na nossa... Não sabia. É, ele já tinha uma visão totalmente já anos-luz da região lá, né? Então, porque ele já viajava o Brasil todo, ele já tinha contato com as pessoas, já tinha acesso a equipamentos e tudo, computador e tudo. Pereira foi a primeira pessoa que veio com computador lá na região. Mas é até bom você matar esse charada. Eu sei que não vai fazer... Não sei se faz parte do seu contexto, da sua história, mas explica pra galera quem é Pereira, porque muita gente não sabe, né? Eu sei que ele é o pai de Dan Ventura, mas só pelo alto assim, dá uma... Uma passagem pro alto, quem é Pereira, pra galera que não sabe. Cara, Pereira é um dos maiores engenheiros de áudio de lá da região, certo? A história do Arrocha, por sinal, né? Começou com ele, né? Tanto ele como Ademir, né? Ademir foi o pai do ritmo, entendeu? E o Pereira começou a produzir muito o Asas Livres, muitas bandas de Arrocha. Mas tô falando isso, mas só que é antes disso, né? Certo, o Pereira já foi músico, entendeu? Já tocou com muita gente, já mixou pra muita gente. E, como eu te falei, no contexto de estúdio, foi que aí eu me interessei também por essa parte também de estúdio, entendeu? Que foi o meu grande professor, Pereirão. Beijo. Falei com ele até semana passada, ele ligou pra mim, mandando saber como é que eu tava, se eu tô bem e tudo. Então tem esse cuidado, é um paizão. E os meninos, praticamente, a gente foi criado junto. No caso do C, Dan Ventura, Daniel... É, eu, Dan Ventura, Daniel... Praticamente a gente foi criado junto, né? Porque Pereira, desde os 17 anos, eu já andava lá. E desde essa época eu comecei a andar lá na casa deles e Dano queria saber de música, queria saber de videogame. E quando ele chegava, ele ficava com o Rave. Ih, vem esse cara, veio querendo jogar. Vem esse cara, querendo tocar guitarra aqui. Então, meio que vocês tinham uma atleta ali, e você e Dan Ventura por causa disso. Não, mas a gente não tinha muita intimidade, porque eu já ia gravar nessa época. Você tinha quantos anos na época, mais ou menos? Eu tinha 17 anos. E Dan Ventura... Eu já ia gravar e Dan não era interessado ainda em música. É que ele falou que começou com 19. Ele começou com 19, eu comecei mais dois anos ainda. Eu tinha 17, ele começou dois anos depois, entendeu? Só que nessa época ele não mexia com música, eu chegava lá, ele tava na sala lá, ele quando olhava pra mim, ficava com raiva, né? Pô, vem esse cara, velho, de novo? Eu quero jogar videogame. Mas só passava disso, ou vocês quando eram crianças ali, vocês ficaram brigados aí por causa disso? Não, 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 porque a gente não tinha, não, ele só tinha raiva, a gente não tinha tanta intimidade ainda, só depois, com o tempo, um ano depois, aí foi que comecei a andar lá, aí a gente pegou amizade, aí ele começou a se interessar por música, e também foi um talento nato, que foi, nossa, muito rápido. Rápido.